Alô galera guitarrística! Aqui é mais um vídeo para vocês aqui do canal Carlos Souza. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante assim que se chama pedalboard. Eu vou mostrar o meu pedalboard atual referente ao pedalboard não os pedais em si, mas o pedalboard, porque eu já tive vários pedais bordes, feito com aquelas maletinhas, pedal training, já tive vários desses pedalboard. Hoje eu estou usando um pedalboard caseiro. Eu vou estar passando algumas dicas sobre como é feito, coisa simples certo? E bem relevante e pode ser muito bem aproveitado para vocês que não tem condição ou que você deseja ter mesmo um pedalboard caseiro, ter o interesse de fazer um pedalboard. Eu estou aqui com o meu que estou usando atualmente e ele é um pedalboard que eu gosto muito pelo fato de, principalmente de, até aproveitar aqui o vídeo para estar agradecendo ao meu amigo Jamerson, guitarrista, que ele fez para mim, me abençoou, me deu esse pedalboard de coração, acredito eu, mas acredito sim porque ele é muito gente boa, que estava nesse vídeo agora também. E eu vou mostrar para vocês ele, está um pouquinho já usado, já tem mais de um tempinho aí na estrada e andando aí em igrejas e em eventos aí. Então, eu vou mostrar para vocês, mostrar como que foi feito mais ou menos, certo? Deixa eu pegar aqui, aqui ó, é esse daqui, certinho. Hoje só tem esses dois pedais aqui por enquanto, porém, o que vamos falar hoje é de tupê da boche, tá? Se você verificar, ó, certinho, está grudado, está com o velcro, no caso tem uns puxadores aqui, tá? Está um pouquinho meio usado aqui, mas se vocês verificarem, é o seguinte, ele não é muito pesado, tá? O que está pesando aqui mesmo é o pedal, principalmente o Blackstar aqui, mas assim, o que você vai usar nele? Olha, se você verificar, é um pedaço de madeira de compensado, de, aqueles que você faz um guarda-roupa, alguma coisa assim, às vezes, você pode achar em marceneiro, em marcenaria, esses pedaços de madeira, tá certo? Todo jeito que você desejar. Sim, você corta, ou já pega ele já inteiro, do tamanho que você deseja, e pega ele, cola o velcro, normalmente, faixas, ou você pode ser completo, do jeito que você interessar, do jeito que você achar melhor. O que que acontece? Ele é feito aqui, ó, colocou esse daí, já está do tamanho, usa uns puxadores, uns puxadores, você também, você compra em loja de materiais de construção, essas lojas de marcenaria aí, que constrói algo de madeira, é, construções em gerais, em geral, né? Você usa, ó, coloca o puxador, um parafusinho tranquilo, não sei se dá pra ver, ó, firme, ok. Tem uns pezinhos, que é bem interessante, quando está arranhando a madeira por baixo, se você verificar, ó, tem vários tamanhos, né? Ele colocou esse maiorzinho, até ele me perguntou na hora lá, o que que eu preferi, eu falei, ó, irmão, verifica do jeito que você desejar aí, mas é, tá bem fixo, seguinte, bem maneiro, eu coloco uma mochila, tá? Numa bag, tem uma bag também, que você põe ele, aí você, no caso, você pode tá fazendo a velha, ou comprando, entendeu? Esse tamanho aqui, é mais ou menos um tamanho de 40 por 30, tá, gente? E, é um pedagogo bem interessante, tá? Espero que tenha gostado, não tem nada, assim, de dificuldade ter nele, nele, então, tipo, é interessante vocês fazerem, não valeu o passo a passo, até porque já tá feito, né? Mas, assim, deu pra ter uma noção, mas hoje é o pedagogo que eu uso, é esse daqui, entendeu? Até com uma batocinha aí da México, né? Tô brincando, assim, eu aceito a medação, mas, assim, eu uso mesmo ele de coração, que eu gosto muito, tá? E é isso daí, espero que goste do vídeo, que seja produtivo de alguma forma, que a minha intenção é essa, se inscreva no meu canal, tem mais vídeos, aperte o sino, sempre tá atento, tá? E, é isso daí, pessoal, muito obrigado, então é mais um tereré, que eu amo muito. Valeu, amigos!